Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula onde vamos falar de IRBR3, Lupa3, Cash3 e Cogna aqui no gráfico no nosso mercado e ver se encontramos fundo e quem sabe uma retomada, um ponto de entrada nesses papéis, sempre de olho no nosso mercado. Que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você tem esses papéis na carteira? IRBR, Lupa3, Cash3 e Cogna? E se tem, qual o seu preço médio? Coloca aí para a gente saber. Spoiler! No final do vídeo tem uma aula muito importante que você não pode perder, então acompanhe até o final porque vale a pena. Você que está chegando no vídeo pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar o nosso vídeo pelo semanal, no nosso mercado, por causa das correlações. Você que investe em ações, precisa entender que a sua ação não está flutuando no universo. Ela está em um navio. Esse navio é a bolsa e se a bolsa vai para baixo, a sua ação com mais facilidade segue essa direção. Nosso mercado no semanal, tendência de baixa em todos os tempos. E olha aí, para baixo, tivemos mais uma semana negativa e olha a distância da média de 21 para a mínima no mercado. Não é uma distância grande demais no semanal, também não é uma distância grande demais no diário. E você sabe por que o nosso mercado corrige tão forte e não se afasta da média para fazer repique? É porque ele lateraliza e corrige, lateraliza e corrige, lateraliza e corrige. E tem sido assim. Então, não afasta demais da média e não dá aquele bonito repique para fazer retomada. Vamos ficar de olho nessa semana que tem feriado. E aí bagunça tudo. Para você que é investidor de longo prazo e para você que lê e opera pelo gráfico, o foco é o mercado, deixe todo o resto de lado. Vamos primeiro para IRBR3, 60 minutos. Papel perdendo fundo, perdendo a mínima, deu venda essa semana, a gente falou disso. Durante os vídeos de abertura e fechamento de mercado, 9h21 da manhã e 18h21. Segunda a sexta, pode acompanhar, porque você vai ver que a gente costuma acertar bastante. Agora é aguardar mínima do papel, ou seja, ele tocar um fundo para fazer pivô. Enquanto não tocar um fundo para fazer pivô, é para baixo. E na última aula que a gente deu desse papel, a gente falou sobre essa linha de tendência de baixa. No diário, que o papel não consegue vencer, mais uma vez foi até lá, tocou, encontrou resistência, olha aí, para baixo, perdendo fundo. E ela também está no semanal. O chato é isso. Porque no semanal, ela tem altíssima relevância. E olha, o mercado toca e volta a descer e não tem conversa. Mais uma vez, está repetida a história. Enquanto a gente não conseguir um pivô de alta no 60, romper essa LTB no diário e também no semanal, é papel para baixo. A gente precisa esperar retomada do mercado. Sem retomada no mercado, retomada em RBR3, é muito difícil. Indo agora para a lupa 3. Aqui está se saindo melhor aqui da equipe, porque já tem sinal de retomada. Como você pode ver, o papel tem uma mínima e olha aí, devagar, mas sem parar, está fazendo retomada. Agora na sexta-feira, abriu lá em cima, 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da Mungang, olha, passou o dia todo dando dinheiro para quem vende. E venda forte. Para você que acompanha aqui, tem operacional, escapa dessa com certeza. O que a gente precisa é que o papel pare e que ele rompa a máxima. Onde a gente vai colocar a marca aqui, o rompimento da máxima, para operar com stop administrativo, porque stop técnico fica impossível. Essa semana, nós demos aula nos nossos vídeos sobre stop administrativo e stop técnico. É só procurar aqui ou falar com o pessoal do Telegram. O link do Telegram está na descrição do vídeo. São mais de 5.500 pessoas estudando juntas. Se ajudando na B3, você pode entrar, não paga nada, tenho certeza. Você evolui mais rápido. R$7,25. Rompendo aqui, dentro do horário do operacional, bato na compra e faço mais uma operação nesse papel. Agora, perdendo fundo, anota o fundo aí. 5,77. Perdeu aqui o pessoal da venda. Vai acelerar na venda e não tem conversa. Esse vídeo de hoje é a continuação de um outro vídeo. Esse, que eu vou deixar no quadradinho aqui embaixo, como recomendação para você, para você pegar a linha de raciocínio e entender todo o movimento do papel durante a semana. E aí, quem sabe, a gente encontra a retomada. Em cima, um vídeo que o YouTube julga, que é importante para você. Continue no YouTube estudando. Aqui no card, vou colocar uma série sobre IRBR3. Um vídeo a cada final de semana, para você que é investidor de longo prazo, pode fazer toda a diferença. CASH 3 na tela e aquilo que foi dito está confirmado no gráfico. É um papel em tendência de baixa. Olha o semanal do papel. Fez uma máxima e depois dessa máxima, olha, longe demais da média de 21 no semanal. Buscou a média, perdeu a média e é para isso que a gente dá aula. Para você não entrar quando está longe demais da média de 21 no semanal e acabar segurando uma correção deste tamanho. Quase 75%. Pois bem, todas essas bolinhas amarelas nos 60 minutos são compras às 10 horas da manhã. A compra do Eufórico, a compra do Agora Vai. O papel abre lá em cima e passa o dia todo descendo. O pessoal do Tropa, o nosso grupo, já conhece o movimento. CASH abre lá em cima. Eles batem na venda e passam o dia todo colhendo. No final do dia, colocam no grupo. CASH, CASH, CASH. Se você ainda não sabe ler e operar o gráfico, precisa aprender. Porque esse papel continua sendo operado na ponta vendida, perdeu fundo. E essa semana, se o mercado não faz retomada, continua para baixo. O pessoal continua acelerando na venda e não tem conversa. Diário do papel. Olha aí. Franca tendência de baixa. Se você não ouve cuidado, ouve coitado. Dom, estou posicionado com preço médio horrível. O que eu faço? Decide para que é o seu investimento. Se você estudou a empresa, conhece os fundamentos, está posicionado para longo prazo, 10, 20, 30 anos, isso aqui, pode acreditar, é uma vírgula na história e você não se abala. Agora, se você entrou para fazer um trade, um swing, não botou stop e o papel mergulhou, você precisa colocar num papel escrito. Olha, a minha operação está negativa X. Se bater o X aqui, para mim acabou, eu saio, assumo a minha perda e pronto. E se o papel volta a subir, quando bater no ponto tal, eu também saio e pronto. Metas e limites. Se você tem meta e tem limite, o mercado não opera você, você opera o mercado. Por último, Cogna na tela e olha aqui, 10 horas da manhã, topo, a gente fez uma operação, entregou o alvo nesse topo e quem comprou o topo às 10 horas da manhã? A euforia e ainda está segurando a operação? Olha o tamanho da correção. E é por isso que o operacional é tão importante. Mínima do papel, 2,47. Com o mercado para baixo, o papel pode perder a mínima sim. O pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda e vai empurrar na venda com força e vão empurrar o preço do papel. Não existe almoço grátis. O mercado dá dinheiro nas duas pontas e as pessoas precisam pagar as contas que elas têm para pagar. Se não dá para ganhar dinheiro na ponta comprada, se ganha dinheiro na ponta vendida. E você que só sabe operar na ponta comprada, precisa evoluir e aprender o quanto antes a fazer a operação na ponta vendida. Mas olha, da maneira certa, sem sonho. É dar atenção à Cogna porque tem fundo. E se o mercado faz retomada, o papel pode retestar fundo e aí fazer linda explosão para quem sabe pegar um reteste de fundo ok e também a IRBR3. E por que esses dois papéis têm tanto em comum? Porque esses fundos são mínimas. Abaixo disso, não existe suporte de relevância para segurar o papel. Nem IRBR, nem Cogna. Então, se o mercado mergulha com força, se a coisa piora muito, aí o papel é operado na venda com mais força porque não tem suporte de relevância. O pessoal da ponta vendida vai ficar de olho na média de 21 no diário e no semanal e não vai querer prolongar a operação de venda de acordo com a distância da média porque não tem ponto de suporte. E aqui uma aula importante para você que quer aprender a vender e para você que tem um papel que está em tendência de baixa, sendo operada na venda, para saber os limites dos vendedores. BID11 no semanal. O amigo Dom avisou do papel longe da média de 21 no semanal. Ele buscou a média, depois perdeu a média e olha aí o tamanho da correção. Uma correção muito forte. Qual é a questão agora? Esse papel, diferente de IRBR3 e Cogna, tem suportes de relevância no semanal. Mas se você dá atenção, a média de 21 no semanal e a distância para o preço, mais de 40%. Eu, por exemplo, não procuro mais operação na ponta vendida nesse papel porque esse papel pode fazer repique para buscar a média e aí, já viu, vai estopar todo mundo. Isso quer dizer que ele faz retomada? Claro que não. Ele pode fazer um repique, buscar a média, deixando o topo mais baixo no semanal e depois voltar a descer. Essa coisa de buscar a média é para descomprimir o preço. Se faz pivô de alta e continua para o alto, ok. Mas só porque buscou a média, não. Tem que proteger a operação. E só por essa aula, tenho certeza, o vídeo já merece o seu like. E se você não é inscrito, não perde a oportunidade de fazer parte de um canal onde você tem informações desse gabarito. Quando você é inscrito aqui, tem acesso direto a um conhecimento que vem da experiência. E esse conhecimento não tem preço. Mas atenção, isso não quer dizer que esse papel não possa afundar ainda mais. Se o nosso mercado perde fundo, vai para baixo e S&P para baixo, aí o pessoal da venda não quer saber nem da média de 21. Eles continuam na venda e só acaba quando o mercado retoma. Para você que quer começar a aprender a operar na ponta vendida, está aqui o vídeo em domb3.com.br, página vídeos sobre cash. Eu avisei, para você que é investidor de IRBR3, dá uma olhada nesse vídeo. Hoje foi o ar esse vídeo, descomplicando o Bitcoin com termos técnicos, plataforma. E olha, muita coisa simplificada para você que quer fazer parte desse mercado, que é gigante. Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã, 7 horas da manhã, com um vídeo de pré-abertura de mercado, se Deus quiser.